Vereadoras e vereadores, que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Cadori registra o voto favorável, vota sim. Voto sim, senhora presidente. Voto sim, senhora presidente. Vereador Adriano Bressan, vota sim. Vereador Zé D'Ambrosio, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 129 barra 2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores com ausência do vereador Rafael Bueno e do vereador Sandro Fontenel.